Boa noite. Boa noite. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, presta depoimento à Polícia Federal no inquérito das fake news. E você vai ver também. Afetada pela pandemia, economia do Brasil encolhe e PIB cai 1,5%. Governador de São Paulo, João Doria, anuncia a retomada gradual da economia a partir do dia 1º de junho. Polícia Civil faz buscas na casa do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Ele e quatro empresários são investigados por fraudes em contratos de obras na Baixada Fluminense. E por causa da pandemia que atingiu a todos nós, a transformação digital ganhou novos espaços no dia a dia das pessoas. Na educação, um aplicativo promete mentorias gratuitas com especialistas de todo o Brasil. Esse é o novo jeito de aprender e compartilhar conhecimentos. Confira na reportagem de Murilo Rincon. O aplicativo centraliza diversos conteúdos colaborativos produzidos por seus associados, como lives e conteúdos de startups, gerando negócios e novas possibilidades de crescimento profissional. O primeiro passo é baixar o app nas lojas. Atualmente está disponível tanto para Android quanto para iOS. Depois você preenche o formulário de cadastro, seleciona os seus assuntos de interesse e começa a navegar pelo catálogo de mentores. Aí é só escolher um horário disponível na agenda do mentor e enviar uma solicitação. Quando o mentor aceitar, o sistema libera um chat e a opção de fazer uma videoconferência. A mentoria é considerada uma ótima ferramenta educacional para que qualquer pessoa conheça mais sobre o mercado de trabalho com o suporte de profissionais capacitados e experientes. Hoje, a plataforma conta com mais de 400 associados, nomes de peso do empreendedorismo nacional, que aceitaram participar do projeto. O TUS Mentor é mais uma forma de fomentarmos e disseminarmos a educação empreendedora. É um recurso tecnológico que nos permite alcançar um grande número de pessoas que estão precisando de ajuda para empreenderem, inicialmente na vida e depois nos negócios. O empresário sabe bem o que diz. Janguier foi engraxate, vendedor de sorvetes e garçom, antes de se tornar dono de um dos maiores grupos de ensino superior particular do Brasil, com mais de 50 instituições presenciais no país e mais de 300 polos de ensino à distância. Quando você vai percorrer um caminho, mas não sabe como chegar no destino, fica muito mais fácil perguntar quem já o trilhou. É isso que acontece com a mentoria. O mentor pode orientar o aprendiz e dar dicas de como ele deve proceder, além de levantar questionamentos que o ajudem a se motivar, planejar melhor seus próximos passos e seguir seu caminho por conta própria. O Guilherme é um dos empresários cadastrados no aplicativo e conta como a iniciativa tem ajudado neste momento de crise. A mentoria tem me ajudado muito, profissionalmente falando. O porquê? Consigo obter informações com maior tempo de sobra, com clareza, consigo me dedicar a mais e tem me ajudado muito, profissionalmente e pessoalmente. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo vai disponibilizar mais de 60 novos leitos para pacientes com a Covid-19. As informações com o repórter Guilherme Lopes. O consórcio formado por quatro empresas está financiando a reforma de leitos hospitalares da Santa Casa de São Paulo para atender pacientes da rede pública com coronavírus. Nessa primeira etapa, 65 leitos de enfermaria foram reformados e vão ser entregues na próxima semana. O projeto ainda terá uma segunda etapa com a entrega de 20 leitos de UTI e 30 de enfermaria. No total, o consórcio está viabilizando 145 leitos hospitalares no investimento de R$ 22 milhões. Além das obras de modernização da infraestrutura, os recursos vão custear a aquisição de equipamentos médicos para a Santa Casa de São Paulo. E atenção, a campanha nacional de vacinação contra a gripe termina no dia 5 de junho e a meta ainda não foi alcançada. Muitas gestantes deixaram de ir aos postos de saúde por medo da Covid-19. Nessa unidade de saúde do bairro do Ipiranga, em São Paulo, não é preciso nem sair do carro para receber uma dose da vacina. Tem também uma tenda de imunização, tudo para evitar que as pessoas entrem no prédio. Desde 23 de março, 48,7 milhões de pessoas foram vacinadas. Faltam ainda 29,6 milhões. Na primeira fase, quando foram vacinados idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde, a meta foi alcançada. Na última fase, foram imunizados 8,3 milhões, de um total de 36,1 milhões. Nesse grupo estão professores, pessoas entre 55 e 59 anos, além de gestantes e mulheres no pós-parto. As campanhas de vacinação contra a gripe são feitas no outono para que as pessoas estejam protegidas no período de maior circulação do vírus. No caso das gestantes, elas fazem parte de um grupo de alto risco por causa da queda da imunidade e também da diminuição da capacidade pulmonar. Somente uma gestante apareceu durante a parte da manhã. O motivo é o medo que a maioria tem de pegar a Covid-19. A Flávia Salles vive esse dilema. Eu ainda não tomei a vacina da gripe por conta do medo de ir até o posto de saúde. Aqui em casa nós temos tomado todo o cuidado, não estamos saindo na rua, não temos ido ao mercado, evitando ver até familiares. E ir ao posto de saúde é o medo constante, eu acho, de todas as mulheres grávidas. A OMS, Organização Mundial da Saúde, orienta que, mesmo em países com alta contaminação por coronavírus, as gestantes procurem meios seguros e busquem a vacinação contra a gripe. Ficou muito evidente na pandemia pelo H1N1 em 2009, as estatísticas mostrando um aumento de formas graves da doença, internação e morte nesse grupo de gestantes e de puérperas. Desde então, a OMS considera prioridade vacinação de gestantes e puérperas nas campanhas anuais de vacinação e é bom ressaltar que essa vacina é segura e eficaz em qualquer fase da gestação. O governo de São Paulo divulgou hoje novas medidas de combate ao novo coronavírus e a reabertura gradual dos serviços no Estado começa a partir de segunda-feira. A retomada consciente das atividades foi dividida em cinco etapas, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Cada cor permite a abertura gradativa de setores da economia e os municípios evoluem de status conforme a redução de casos. Na região metropolitana de São Paulo, que tem 39 municípios, apenas a capital paulista saiu da fase vermelha, de quarentena mais restrita. A justificativa é que a cidade tem melhor infraestrutura hospitalar. As outras foram divididas em cinco regiões. Norte, leste, sudeste, sudoeste e oeste. A retomada vai ocorrer de acordo com a capacidade de atendimento de saúde de cada região. Nós vamos trabalhar isso em conjunto com os prefeitos. É esse o índice que está indicando que a região metropolitana deve melhorar para atingir e avançar para a próxima fase. Portanto, não existe nenhuma alteração imediata de fase com nenhuma das cinco regiões daqui da região metropolitana de São Paulo. Mas fica muito claro que o trabalho em conjunto de aumento de leitos é fundamental para que a gente possa, com segurança, fazer essa retomada consciente também com eles. Na segunda fase, que é a de controle, poderão ser retomados o comércio, os serviços e os shoppings, com exceção da praça de alimentação. Mas, para isso, é necessário apresentar um protocolo à Prefeitura, garantindo que medidas protetivas serão respeitadas, como a redução do horário de funcionamento para quatro horas, com 20% da capacidade de atendimento. Só após a aprovação é que o estabelecimento poderá abrir as portas. Na cidade, nada reabre a partir do dia 1º de junho. A partir do dia 1º de junho, a gente passa a receber os protocolos setoriais, considerado o mínimo já acordado com o governo do estado de São Paulo. Mas protocolos que envolvam temas como a questão do distanciamento, a questão de higiene, a orientação necessária para os clientes, horários alternativos de funcionamento. Esses protocolos serão validados pela Vigilância Sanitária Municipal. É exatamente nessa linha que o governo do estado autoriza os municípios a reabrirem essas atividades. Entre as novidades anunciadas na coletiva de hoje, está a ampliação da testagem em massa, incluindo testes no setor privado. Além disso, a partir de segunda-feira, as refeições nas 59 unidades do Bom Prato, no estado, serão gratuitas até o final de julho. E Dória aprovou o projeto Drive-in da Cultura, que permite sessões de cinema desde que o público possa assistir aos filmes dentro do carro. O governador João Dória falou ainda que este é o momento de unir forças para combater o coronavírus. São Paulo e o país vivem a mais grave crise dos últimos 100 anos. Temos um desafio sem precedentes. E nós estamos aqui para enfrentá-los. É o que temos feito nos últimos 70 dias no governo do estado de São Paulo, na prefeitura da capital de São Paulo, assim como nos outros 644 municípios do nosso estado. Precisamos de um governo de construção nacional. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais vão tentar descobrir a rota de transmissão e contágio do novo coronavírus em Belo Horizonte. Diversos tipos de superfícies e até mesmo o ar da capital mineira são monitorados. As primeiras análises foram feitas em 101 tipos de superfícies. Entre eles, bancos de praças, corrimãos de ônibus e calçadas. O resultado impressionou os pesquisadores. 17 locais apresentaram resquícios do material genético do coronavírus que ainda poderiam contaminar uma pessoa. A prefeitura, então, foi avisada desses pontos onde a gente encontrou o vírus e a prefeitura fez a higienização desses locais. A gente coletou novamente nesses locais e retestou essas amostras. A gente não mais encontrou o material genético do vírus. Esse estudo é inédito no mundo e reforça a importância dos hábitos de higiene, principalmente a limpeza frequente das mãos. O resultado foi repassado para o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte. Até mesmo o ar da capital mineira passou a ser monitorado por pesquisadores. O objetivo é conhecer a rota de transmissão e contágio da Covid-19. Os resultados podem mudar a forma das pessoas se protegerem. A exemplo do que foi feito em Wuhan, na China, epicentro da pandemia, os pesquisadores escolheram o interior e o entorno de um hospital por ser um local onde há grandes chances do vírus ser encontrado. A partir daí, ter uma ideia do comportamento aerodinâmico do vírus, ou seja, quais são os tipos de partícula que ele pode viajar pelo ar. O hospital escolhido é particular, mas não teve o nome divulgado. O aparelho com filtros especiais foi instalado na última terça-feira e os resultados devem ser divulgados em 10 dias. Se uma rota de transmissão for detectada, o trabalho vai entrar numa segunda etapa, que pode ser a recomendação de medidas mais restritivas, como aconteceu na China. Novos cuidados que têm que ser tomados a partir da hipótese de que esse vírus pode atingir distâncias muito maiores do que aquelas agora atualmente recomendadas como de segurança. Dos sete hospitais de campanha prometidos pelo governo do Rio de Janeiro, apenas um foi entregue e parcialmente. O estado é alvo de investigações por fraude na construção das unidades. O Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana, que seria inaugurado hoje com 200 leitos, sendo 80 de UTI, já não tem data para começar a funcionar. A abertura foi adiada por cinco vezes. A última delas há dois dias, após a visita do deputado estadual Felipe Pobel, do PSL. Acompanhado de homens armados, ele discutiu com integrantes do Iabas, que é a organização social responsável pela construção da unidade e que não permitia a entrada do parlamentar. A Iabas informou que vários médicos desistiram de trabalhar na unidade por causa da ação do deputado. Prometido inicialmente para 30 de abril, a inauguração foi adiada. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o hospital de campanha, com capacidade para 200 leitos, deveria ter sido inaugurado hoje. Mas após cinco adiamentos, ainda está em obras. O governo do Rio prometeu sete hospitais de campanha, com 1.300 leitos exclusivos para o combate à pandemia de covid-19, até o final de abril. Dessas unidades, apenas a primeira fase do hospital do Maracanã foi inaugurada. E mesmo assim, com atraso. Foram nove dias até que a unidade começasse a receber pacientes. Pelos sete hospitais, a Organização Social Iabas ganhou um contrato de 700 milhões de reais. Mas o repasse dos recursos foi bloqueado pelo Tribunal de Contas do Estado, por suspeita de fraudes. A Polícia Federal apura irregularidades em contratações emergenciais no valor de um bilhão de reais pelo governo do Rio. O ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, foi preso sob acusação de obter vantagens nos contratos sem licitação. O secretário de Saúde, Edmar Santos, acabou exonerado. Na terça-feira, a Operação Placebo chegou ao governador Wilson Witzel e à primeira-dama do Estado, Helena Witzel. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao casal, investigado por suspeita de envolvimento com empresas acusadas de fraudes nos contratos emergenciais. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que fez o pagamento de 256 milhões e 500 mil reais referentes às duas primeiras parcelas do contrato com a Iabas para montar e gerir sete hospitais de campanha no estado do Rio. A Secretaria esclarece ainda que vai cumprir a decisão do Tribunal de Contas do Estado e ressalta que se reuniu na tarde de hoje com Iabas para definir um novo cronograma de entrega para os hospitais de campanha. Em meio a toda essa crise, o governador Wilson Witzel exonerou dois secretários, André Moura, da Casa Civil, e Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, da Secretaria de Fazenda. Para ocupar as secretarias, Witzel nomeou Raul Teixeira e Guilherme Macedo Reis para a Casa Civil e Fazenda, respectivamente. E a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o decreto do prefeito Marcelo Crivella que autorizava a realização de atividades religiosas presenciais. O município deverá apresentar em dez dias uma análise de impacto regulatório sobre as medidas que foram adotadas para o enfrentamento da emergência em saúde por causa da Covid-19. No Ceará, um presídio que ainda não foi inaugurado vai abrir uma enfermaria só para detentos com o novo coronavírus. As informações com Emerson Tchallian. Com mais de 400 casos de detentos infectados e duas mortes, a Secretaria de Administração Penitenciária decidiu isolar os pacientes. A enfermaria exclusiva vai funcionar no primeiro presídio de segurança máxima do Ceará, que foi construído em Aquiraz, na região metropolitana, para receber chefes de facções criminosas. A penitenciária, que seria inaugurada em fevereiro, terá capacidade para receber até 190 pacientes suspeitos ou infectados pelo novo coronavírus. Na capital, o Centro de Formação Olímpica, ao lado do Castelão, vai funcionar como local de acolhimento para pacientes leves de áreas vulneráveis que precisam ficar isolados. No Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas, moradores do entorno fazem homenagens diárias aos profissionais de saúde. Sempre às 18 horas, eles aparecem nas sacadas com cartazes, luzes e música para dar força a quem está envolvido no combate à doença. Mais de 25 mil pacientes se recuperaram no Ceará. Gabrieli e Leandra, que foram internadas no mesmo dia, receberam altas juntas e voltaram para casa para cuidar dos filhos. Sou milagre e estou aqui. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. A pandemia continua ameaçando as eleições municipais brasileiras marcadas para outubro próximo. A decisão sobre a data continua sendo postergada à espera do comportamento da Covid-19. Dizem nossos ilustres parlamentares que o pleito pode ser adiado, mas inevitavelmente será neste ano. E, aparentemente, a maioria deles recusa a ideia da prorrogação de mandatos e coincidência com as eleições de 2022, o que demandaria uma emenda constitucional. Nos bastidores, no entanto, sabe-se que essa funesta ideia antidemocrática persiste. A prorrogação, dentre outros inconvenientes, atinge em cheio a qualidade do voto. O eleitor seria obrigado a votar em um só tempo em uma penca de candidatos, o que afetaria a capacidade de reflexão que o momento exige do eleitor consciente. Prorrogar mandatos não passa de um atentado à democracia. E tem novidade na tela da RedeTV. É o RedeTV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à RedeTV? Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar, é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br O ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga os ataques e fake news contra o Supremo Tribunal Federal. O depoimento ocorreu pela manhã. Os policiais federais foram até a sede do Ministério da Educação para ouvir o ministro. No entanto, Abraham Weintraub usou o direito constitucional de ficar calado e não respondeu a nenhuma pergunta. A decisão que obrigou Weintraub a prestar depoimento foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após a divulgação da reunião ministerial do dia 22 de abril. No encontro, Abraham Weintraub afirmou que os integrantes do Supremo deveriam ser presos. O governo tentou impedir que o ministro da Educação fosse ouvido. Inclusive, existe um pedido de habeas corpus apresentado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, que solicitava que Weintraub não fosse ouvido, além de pedir o fim do inquérito. O ministro relator do habeas corpus no STF, Edson Fachin, solicitou informações do Ministério Público Federal e de Alexandre de Moraes antes de tomar uma decisão. O jornalista Alan dos Santos foi um dos alvos dos mandatos de busca e apreensão da Polícia Federal em inquérito que investiga a publicação de fake news contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Em vídeo, Alan afirmou ser crítico ao trabalho do STF, mas se defendeu das acusações de divulgar notícias falsas. Os policiais chegaram colocando a arma na minha cabeça e na minha esposa, pedindo para que levantássemos as mãos como se criminosos fôssemos. Mas, na verdade, não há crime algum. Estão tentando inventar um crime chamado fake news. Só que, como não há crime, eles querem colher provas para inventar uma lei e, assim, criminalizar retroativamente o meu trabalho de jornalismo. Isso é um absurdo. O STF não está aguentando as críticas que eu faço no meu canal, no YouTube, terça-livre.tv, tercalivre.com, onde nós denunciamos todos os desmandos que o STF tem feito, todo o trabalho de legislar que está indo muito além da prerrogativa constitucional desse poder judiciário. É inadmissível que isso ocorra e nós não podemos deixar isso acontecer. Até agora, o único poder que não está violando a Constituição é o Executivo. E eu não sei até que ponto nós poderemos continuar vivendo dessa maneira no Brasil. Alguma coisa muito grave está acontecendo e eu estou muito preocupado. A Polícia Civil fez buscas na casa do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Outros quatro empresários também foram alvos da operação que investiga fraudes nos contratos do Arco Metropolitano. Logo no início da manhã, os agentes da Polícia Civil cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, em Piraí, no sul do estado. Por estar em prisão domiciliar desde dezembro de 2019, Pezão prestou depoimento no local. Na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, os policiais prenderam o empresário César Amorim Craveiro. Quatro carros também foram apreendidos. Um fato chamou a atenção dos agentes. Um pedaço de papel com nomes de procuradores do Ministério Público embaixo da estátua de um santo. O advogado Sérgio Benincá e o empresário Luiz Fernando Craveiro também estavam entre os alvos da ação. Os irmãos Craveiro são donos de uma empresa que faz parte do consórcio que instalou a iluminação do Arco Metropolitano na Baixada Fluminense, Segundo as investigações, a concorrência foi combinada com participação de empresas de fachada e há indícios de lavagem de dinheiro. Alexandre Barbosa também foi preso na ação de hoje. Ele é sócio de uma das empresas envolvidas no esquema. Os irmãos Craveiro já tinham sido presos em novembro de 2018 na mesma operação da Polícia Federal que prendeu o ex-governador Pezão. Segundo a polícia, os três empresários e o advogado são suspeitos de crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A justiça determinou o bloqueio de 241 milhões de reais das contas dos investigados e das empresas ligadas a eles. Os policiais também fizeram buscas na casa do ex-deputado estadual Carlos Alberto Cupelo, o tio Carlos do Solidariedade. A ação de hoje foi um desdobramento de uma operação feita em novembro do ano passado que apurou fraudes e licitações na aquisição de papel para diversos órgãos do governo Pezão. Em nota, a defesa dos irmãos Craveiro afirmou que as acusações não encontram apoio da realidade dos fatos. O advogado de Sérgio Benincá disse que a prisão dos investigados é ilegal e desumana. Afirmou ainda que Benincá está fora do centro urbano em razão da quarentena e espera a revogação da prisão. Procurado, o advogado do ex-governador Luiz Fernando Pezão ainda não se manifestou e nós não localizamos as defesas de Alexandre Barbosa e do ex-deputado estadual Tio Carlos. Afetada pelos efeitos da pandemia, a economia brasileira encolheu no primeiro trimestre deste ano. De acordo com o IBGE, o PIB do país caiu 1,5% na comparação com o último trimestre do ano anterior e coloca o país à beira de uma nova recessão. Esse foi o primeiro resultado negativo para o PIB desde o final de 2018. A retração foi causada principalmente pelo recuo no setor de serviços que representa 74% do produto interno bruto. A agropecuária foi o único setor que apresentou resultado positivo. E durante um seminário virtual, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a queda do PIB. Segundo ele, o número foi fortemente influenciado pela pandemia da Covid-19. Guedes afirmou ainda que nos dois primeiros meses de 2020, a economia brasileira estava obtendo resultados acima do esperado. Os investimentos também estavam 6% acima no primeiro trimestre do que no ano passado. A arrecadação nos primeiros dois meses do ano estava 20% acima do previsto. Tudo indicava que nós estávamos começando a andar. Hoje, inclusive, só um dado do PIB mostrando recuo e eu vou até pedir para desagregarmos para vermos se realmente nos primeiros dois meses nós já estávamos degolando e se no terceiro mês a crise pegou nos derrubou ou se realmente já estávamos em um estado meio anêmico. Aparentemente, o impacto no terceiro mês a crise chegou aqui. Oficialmente foi declarada a pandemia dia 11 de março parece. A crise chegou um pouco antes. Nós tomamos consciência da dimensão lá no dia 11 de março quando a OMS decretou esse estado de pandemia global e isso nos atingiu fortemente. A estimativa inicial é de que o PIB do Brasil poderia cair em 6%, 2% vindo do choque externo, 4% pelo próprio efeito econômico interno do distanciamento social. Os 2% externos aparentemente não estão vindo para as exportações no nível recorde até aumentar. O Brasil é a única economia do mundo que está aumentando as exportações. Vamos agora com a análise de economia com Salete Lemos. Boa noite a todos. Um resumo da semana destaque para os números apresentados pelo IBGE. como você viu queda de 1,5% na atividade econômica. Nenhuma surpresa até porque a fotografia deste momento que nós estamos vivendo vai estar sendo revelada na divulgação dos números do próximo trimestre abril, maio, junho que foram os meses onde a pandemia pegou pesado serviços, comércio, indústria, investimento e olha sem luz no final do túnel. O ministro Paulo Guedes insistiu várias vezes hoje na necessidade de um esforço comum de todos, de toda a sociedade brasileira, executivo, judiciário, legislativo, empresários, trabalhadores, sem um esforço de todos não haverá retomada da atividade econômica. A situação é muito preocupante. Destaque também para o dólar que apesar das oscilações acumula uma alta de quase 50% e muita gente pergunta mas por que Salete? O dólar no Brasil sobe mais do que na comparação com outras moedas que não real. Pois é. O mundo vive duas crises, não é senhores? Crise econômica e crise de saúde. O Brasil vive três crises. Crise econômica, crise de saúde e crise política. No mais, um bom final de semana para todos e uma boa noite. O Ministério da Saúde divulgou os últimos dados da Covid-19 no Brasil. São Paulo é o estado com mais casos registrados da doença seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pará. A pasta também informou que 189 mil pessoas já estão recuperadas e cerca de 247 mil permanecem em acompanhamento. O Brasil já tem quase 28 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. O jornalista e escritor Gilberto de Menstein morreu hoje em São Paulo aos 63 anos. Paulistano de origem judaica, de Menstein ganhou importantes prêmios do jornalismo, entre eles dois prêmios ESSO, dois prêmios Líbero Badaró e o prêmio Jabuti de Literatura com o livro Cidadão de Papel. Ao longo da carreira, Gilberto de Menstein escreveu mais de dez livros e trabalhou em diversos veículos de comunicação. Foi colunista da Folha de São Paulo e comentarista da rádio CBN e num projeto pessoal fundou o site Catraca Livre. Gilberto de Menstein era reconhecido por abordar problemas sociais e por seu trabalho na defesa de direitos nas áreas de educação e meio ambiente. Ele lutava contra um câncer no pâncreas desde o ano passado. Nós vamos mostrar agora a história de um jornalista e uma maquiadora que aproveitaram a quarentena para colocar em prática novas habilidades. Com a pandemia do novo coronavírus, o trabalho da Sida foi muito prejudicado. Ela é maquiadora e em 18 anos de profissão nunca tinha passado por uma situação como esta. Parei tudo para a proteção da minha cliente e minha proteção também. A solução para não ficar no vermelho veio de uma antiga paixão, a culinária, com o incentivo e a divulgação dos amigos, as receitas que ela aprendeu com a mãe se tornaram um saboroso negócio. Os chamados tomatinhos confitados preparados com azeite e alho e os antepastos de azeitona e pimentão têm feito muito sucesso. Resolvi usar do meu dom, de mais um dom que eu tenho, que é a cozinha e que eu amo, para viver, para ganhar meu dinheiro, para pagar minhas contas. O Fábio é dono de uma agência de comunicação e também se reinventou durante a pandemia. De um mês para cá, esse cantinho do escritório dele, olha só, virou uma fábrica de pães e bolos artesanais. O aprendizado veio com alguns cursos que ele fez nos últimos anos. Sempre que eu recebia meus amigos em eventos, festas, essas coisas, eu fazia os pães. Aí todo mundo perguntava, você não aceita encomenda, você não pode fazer para mim. Os pães de fermentação natural são feitos sem aditivos e conservantes e demoram em média 25 horas para ficar prontos. Eles levam só farinha, água e sal e quando recheado o item do recheio. O jornalista aproveitou o tempo livre da quarentena e criou também uma lista de contatos para divulgar a produção. Todo mundo sabe fazer alguma outra coisa além da sua função, da sua profissão. Então na verdade eu descobri que o meu é um lado P de padeiro, não é um lado B igual todo mundo usualmente tem, né? Vamos conferir juntos como fica o tempo nesse final de semana. Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Mais uma vez São Paulo bateu recorde de frio. A madrugada foi bastante gelada. A tendência para os próximos dias é que as temperaturas subam mais, mas pela manhã a sensação ainda vai ser de friozinho, viu? As mínimas ficam na casa dos 12 e 13 graus. E o final de semana promete ser de muito sol em toda a grande São Paulo, por isso a tarde até esquenta um pouquinho, máxima de 23, 22 graus. Aliás, o sol, gente, aparece amanhã com força em grande parte do Brasil, o ar seco predomina desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, pegando aqui todo o Centro-Oeste e Sudeste do país. No período da tarde tem alerta para baixa umidade do ar, especialmente em áreas aqui do interior do país, onde o índice de umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%, o tempo é muito ruim para a saúde, é importante beber bastante água, tá? A gente vai lá para Brasília, onde a madrugada vai ser muito gelada, mínima de apenas 9 graus, a tarde com sol esquenta, máxima de 24, 25 graus e o tempo bem seco, viu? Chuva mesmo amanhã, só lá na faixa norte do Brasil, ainda assim o sol aparece, vai ser quente aí durante o final de semana todo e o tempo fica bastante carrancudo e chuvoso entre Sergipe e Alagoas. O sol brilha forte e vai estar muito quente amanhã lá em Cuiabá, com máxima de 34 graus, sol o dia todo e a temperatura não sobe tanto lá no Rio de Janeiro, 24 graus aqui para os cariocas. Eu fico por aqui, qualquer dúvida é só clicar no site da RedeTV. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. No Facebook da RedeTV você acompanha o nosso programa exclusivo Histórias do Dia no Facebook Watch com outros vídeos de conteúdo atual e também do seu interesse. E o RedeTV News fica por aqui. Uma boa noite a todos. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você e para você até amanhã às nove e meia estaremos juntos aqui no RedeTV News. Tchau. 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 Tchau.